Música 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 Chegou a hora, solta o som 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 Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher É que eu matei a charada, viu o que ela quer Joga essa burra pro rato na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som Quegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som Obrigado.